Ok, agora que já vimos nos vídeos anteriores a forma de controlar o fluxo do programa através de condições booleanas, neste caso utilizando o IF-ELSE ou então o SWITCH ou o operador ternário, vamos a partir daqui introduzir um outro conceito, que é o conceito de looping, isto é, reutilização de código de forma a que possamos ter, por exemplo, uma determinada operação a ser repetida várias vezes. E isto é muito importante, uma vez que existem determinadas operações que nós queremos que o nosso programa faça, que seriam difíceis de programar se esta funcionalidade não existisse. Vamos imaginar o seguinte, que nós queríamos, por exemplo, que uma determinada variável inteira, eu vou escrever aqui o INT, e atenção que neste momento eu vou, em vez de usar aqui o label resultado, eu vou passar a usar a lista de resultados, e a lista de resultados tem um pormenor diferente do label text, é que sempre que eu quero adicionar uma linha à lista, eu vou ter que introduzir o seguinte, Ora, lista de resultados, e agora, em vez de escrever .text, porque também tem essa função, mas que tem aqui outra aplicação, eu vou escrever .items.add, isto é, eu quero adicionar um item, e neste caso, eu vou colocar aqui o termo test, e reparem o que é que vai acontecer, quando eu executar o código, e eu clicar em executar, e adicionar, então, ali o teste. E se eu adicionar uma nova linha, e neste caso eu copiei, teste 2, teste 1, o que vai acontecer é que, vai acontecer isto, e facilmente se percebe o que é que está ali a acontecer. Isto é apenas para introduzir, então, a utilização dos loops, isto é, do looping, conceito de looping, e é a reutilização de código. Imaginem que eu tinha uma variável, neste caso, uma variável parcela, vamos continuar a usar o termo parcela, igual a 0. E queria que este valor fosse apresentado, então, na minha lista. Então eu faria o seguinte, lista, resultados.items.add, e depois, entre parênteses, reparem que entre parênteses ele diz-me para eu definir qual é o objeto que eu quero adicionar à minha lista, e neste caso, o objeto é o valor daquela variável, e por isso eu vou escrever parcela, e vou fechar. E vamos ver o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou executar, e lá está o valor da parcela, 0. Agora, imaginem que eu queria que este valor da parcela fosse sendo incrementado automaticamente pelo programa. Isto é, ele vai crescer à medida que o programa vai sendo executado. E vai apresentar vários valores de parcela. Neste caso, o que é que eu teria que fazer se não existisse o conceito de looping? Teria que voltar a redefinir parcela, isto é, parcela, mais mais, e já sabemos que aqui vai acrescentar um valor à parcela, e depois iria ter que voltar a repetir esta linha, e muito provavelmente iria ter que voltar a repetir várias vezes a mesma linha, e iríamos ter este resultado. E reparem, cá está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e portanto o valor da parcela vai sendo aumentado em uma unidade, e o respectivo resultado aparece na lista. Ora, há uma forma muito mais rápida de se fazer este tipo de operação, utilizando então o conceito de looping. Isto é, em vez de eu ter que definir cada um dos espaços que o meu programa vai ler, eu vou procurar encontrar uma forma de ele fazer aqui um ciclo. Isto é, estar repetitivamente a executar uma determinada operação, até que surja algo que interrompa essa operação. E aí se chama uma condição, isto é, qualquer condição que se verifique verdadeira a partir de uma determinada altura, e que interrompa a execução desse ciclo. Então, para isso, nós podemos utilizar várias estratégias. E no próximo vídeo vamos começar por ver como é que podemos criar diferentes estilos de loopings. E aí E aí Obrigado.